Eu quero ser vaqueiro Virar do ouro que tem na serra pelada E correr nas vaquejadas e puxar boi em castanhal Virar do ouro que tem na serra pelada E correr nas vaquejadas e puxar boi em castanhal Eu quero ser vaqueiro, eu quero é apoiar Eu quero é puxar boi, tomar cana e farrear Eu quero ser vaqueiro, eu quero é apoiar Eu quero é puxar boi, tomar cana e farrear Vou conhecer Marabá e Santa Lã e ver as belezas que tem no estado do Pará Vou conhecer Terezinha e São Luís E puxar boi em castanhal Nós vaquejadas de lá Vou conhecer Terezinha e São Luís E puxar boi, imperatriz Nós vaquejadas de lá Eu quero é ser vaqueiro, eu quero é apoiar Eu quero é puxar boi, tomar cana e farrear Eu quero é ser vaqueiro, eu quero é apoiar Eu quero é puxar boi, tomar cana e farrear Eu esse ano vou deixar o meu sertão Piauí Maranhão Eu preciso visitar Virar do ouro que tem na serra pelada E correr nas vaquejadas e puxar boa em castanhal Virar do ouro que tem na serra pelada E correr nas vaquejadas e puxar boa em castanhal Eu quero é ser vaqueiro, eu quero é apoiar Eu quero é puxar boa e tomar cana e farrear Eu quero é ser vaqueiro, eu quero é apoiar Eu quero é puxar boa e tomar cana e farrear Vou conhecer Marabá e Santa Alain e ver as belezas que tem no estado do Pará Vou conhecer Teresina e São Luís e puxar boa em castanhal Nas vaquejadas e lá Eu quero é ser vaqueiro, eu quero é apoiar Eu quero é puxar boa e tomar cana e farrear Eu quero é ser vaqueiro, eu quero é apoiar Eu quero é puxar boa e tomar cana e farrear